Fala, galera, beleza? Curte e compartilhe seus grupos fluminenses, valeu? Tamo junto, veja o Fluminense. Abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui, não sei qual o time desse cidadão, Soares, né? Tá falando aqui que Fluminense é baixada. Na verdade, você como um bom carioca, né? Torcedor de rival, você deve saber que todo cidadão que nasce no estado do Rio de Janeiro é tricolor, então é fluminense, né? Você é um fluminense. Eu sei que dentro de você, lá no fundo, lá no seu fundo, tem um tricolor batendo forte dentro de você. Entendeu? Eu sei disso, tá? Isso tá na cara. Sensacional. Se vocês não brindam algumas coisas aqui, não, aí... Não, 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 não. Tem um zelinho ali. Não, deixa, deixa, deixa. Ah, tem pessoal que tá falando que ele é torcedor do bairro. Tô coitado, aí vem um arrebaixamento do que título? É torcedor do Botafogo. Ele adora, ele adora. Ele deve ter uma estátua de um quadro de origem. Pode bloquear esse cidadão aí. Bloqueia, pronto. É, porra, comédia no caralho. Vamos falar de Fluminense. Ó, sentiu, sentiu, ele sentiu. Eu sei que você... Você tá sentindo lá no fundo, eu sei disso, eu sei disso. Você tá sentindo isso, sei lá que esse cidadão, cara. Tá entrando aqui, porra, tá... No YouTube não é nada, cara. Você tem que ver TikTok e Instagram. Ele viu um arrebaixamento do que título, coitado dele, cara. Deixa ele lá. É, que time que ele é? É, né, Botafoguense. O Soares? É. É só você passar aquele meu vídeo que eu fiz no YouTube, o corte que eu fiz. Aquilo ali é vasto. Botafogo, de meia nove pra cá, tem sete estaduais. Uma, aquela da Comebol, de 93, e o Brasileiro, de 95. O Botafogo, de meia nove pra cá, tem nove títulos. A vida do torcedor do Botafogo, nove títulos. Faixa etária, 60 anos. Mas eles têm aquela faixa mais tradicional. Cara, olha só. Eu respeito, eu respeito, mas assim, quando o cara vem zoar, eu acho assim, pro cara ter moral pra zoar, ele tem que ter força. Eu não gosto de zoar ninguém, não gosto de zoar Flamengo, Vasco, bota ninguém. E o Botafogo é assim, qualquer coisa que você dê pra ele, é devastador. Então, tem que manter aquele cenário morto, que aí é como se não existisse ninguém. Como agora o Botafogo tá vindo forte, e eles vêm nessa expectativa, e aí vem zoar, aí não dá pra zoar. Assim, quem pode brincar com a gente, que fica zoeira mútuo, é o Flamengo. Isso aí. E o Vasco, pode também, que tenha equilíbrio. Agora o Botafogo é complicado, sete estaduais, uma Mercosul. Acho que o Vasco, pelo momento, não cabe também, não. Mas o Botafogo. É, mas o Vasco tem. Tem os títulos que são semelhantes, sim, sim. Mas olha só, mas o Botafogo é esse. O Vasco, caindo da minha idade, viu muita coisa, sabe? Viu muita coisa. Não viu nada. De 2000 pra cá, vira mais rebaixamento que títulos. O Vasco, ele tem dois estaduais, 2015, 2016, 93, três estaduais e uma Copa do Brasil. O Vasco, quatro títulos de 2001 pra cá. Cara, olha só. Ou seja, mesmo na pior crise, o Vasco ganha mais que o Botafogo. Naip, forte, 24 títulos. Terminou empatado aqui, que a galera tá falando Grêmio e Corinthians. Mas só pra terminar esse assunto aqui do Botafogo. Cara, o Botafogo tem 130 anos, né? Os caras têm três rebaixamentos, duas viradas de mesa, né? Com 86 e 99. E tem dois campeonatos brasileiros. Então, a vida do Botafoguense é ver mais rebaixamento. Qualquer Botafoguense vivo... Tem dois Série B também. Qualquer Botafoguense vivo viu mais rebaixamento do que título, galera. Então, os caras têm 130 anos, com dois títulos brasileiros, pegaram uma fila de 21 anos, saíram da fila... 68 e 95. Não, que 68, cara. Mas tá registrado, né? 68, jogou contra o Metropol, contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, e eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Mas tá lá, Vilela. Mas é aquela vergonha que a CBF fez. Sim, sim, sim. Aquele papelão que a CBF fez, fazendo esse livro. Eu acho que o Botafogo é um clube grande, sim. Só um século difícil. Só um século difícil. Só um século difícil. Clube grande. Não, é grande. Não, não, eu tenho... Outro dia a gente tava debatendo isso no grupo. Não, não, vamos ser sinceros, Vilela. Se o Botafogo fosse fora do eixo Rio-São Paulo, o Botafogo seria nada. A verdade é essa. O Botafogo seria um o quê? O quê? Um Guarani? Um Guarani? Um Guarani, não. Um Ponte Preta, que é preto e branco. É, pronto. Exatamente, igual o Botafogo. Um Guarani, que é campeão brasileiro. Não tem título nenhum. Um Guarani, que horror, cara. Que destruição. Mas enfim, vamos voltar aqui pro assunto aqui do... Se é padecer Madeira em rival, Ivo Greca. Vamos voltar aqui pro assunto do time que é bicampeão intercontinental sul-americano, que é o Fluminense. É o atual. O atual. É bicampeão sul-americano e o Fluminense. Campeão da Libertadores da Recopa. Vamos lá. Só uma perguntinha aqui, só pra levantar a mão. Entre Libertadores e Copa do Brasil, se vocês puderem escolher, mil vezes Libertadores, né? Quer subir essa enquete? Boa. Não, não. Isso aí? Isso aí, ninguém vai responder a Copa do Brasil. Tem gente aqui falando que tinha que focar no Brasileiro, focar na Copa do Brasil. Ah, Libertadores é o título mais almejado por todos os torcedores. É. Mas a Copa do Brasil, a gente tem bom também. Eu gosto, né? Eu gosto da Copa do Brasil, cara. Aí, tá vendo? Eu gosto. Eu gosto. Deixa eu subir só pra ver o que a galera vai falar. Cara, a Copa do Brasil... Cerra essa enquete aqui rapidinho. Não, hoje, se a gente for olhar pro calendário, eu acho a Copa do Brasil a competição mais difícil do nosso calendário. Mais difícil que o brasileiro. Vocês dois rapidinho. Deixa eu encerrar a enquete que a gente volta aqui pra isso. Calma aí. Eu quase caí. Calma aí. Pô, pelo amor de Deus. Trava aí. Vocês também estão fora, vocês. Trava aí a cadeira aí. Pô, na hora de você bater... Aí, tá vendo? O Flusão tá falando aqui. Queria a Copa do Brasil. A enquete aqui foi encerrada, galera. Se vocês acham que o Thiago Santos tem que ser o titular ao lado do Thiago Silva. Sim. 77%. Não. 22%. Total de 245 votos. Agora vamos subir essa enquete aqui. Galera, se você tivesse o poder de escolher o título pro Fluminense ser campeão, Copa do Brasil ou Libertadores? Qual você escolheria? Vamos ver aqui quem é a galera... Tem uma galera aqui falando aqui, cara, de Copa do Brasil. Tem uma galera aqui falando também. Vamos Flusão. O amigo Diego Ferraz falando aqui. Botafogo é grande. Só passa por um momento ruim desde a saída do Garrincha. É, exato. Aquele menino do Garrincha, né? Aquele menino. A última revelação. Nem eu vi jogar. Aliás, vi num amistoso da Seleção Brasileira, hein? Acho que em 7x4 já tava todo empregado. Agora furiu. Agora entrou todos os rivais pra ficar sacaninha, né? Entrou um flamenguista aqui, né? O cara tá sentando de lado desde a final do Carioca, que tomou aquele 4x1. Tá revoltado aqui. Eu acho bonito isso. A união dos fracassados, né? Dos fregueses nossos. Tá? Botafoguense e flamenguista agora unidos aqui. Vai, se unem aí vocês aí no chat. Continua dando engajamento pra gente aí. Gosteira desses caras falando aí, cara. Fala, galera. Saudações, Tricolores. Gostaram do vídeo? Espetacular, né? É só feito por Tricolores, de Tricolor pra Tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like aí e compartilha, hein? Vem pra cá. Resenha. Tricolor. Luminense. Sempre. Primeiro lugar. Uma produção. E aí E aí E aí Obrigado.